Olá, nesse tutorial veremos como realizar a configuração do backup do senha segura a uma partição remota NFS. Para realizarmos a configuração, precisaremos acessar o módulo do Orbit. Então vamos clicar em Desktop, Orbit, vamos clicar em Settings, Backup. Por padrão, o senha segura vem com o backup da aplicação configurada. Vamos manter ele habilitado e vamos adicionar também o backup das sessões, que é a gravação dos acessos dos usuários. Vou clicar em Ativar Backup das Sessões, vamos selecionar Yes e vamos adicionar aqui a partição remota. Então, vamos clicar em Yes, selecionar Backup via Siflis ou NFS, clicar em Adicionar Partição Remota. Aqui precisaremos informar o IP do meu host, 192, 168, 10, 100. Preciso informar o meu path remoto, no meu caso, SRV, barra, senha segura. O protocolo, a gente precisa alterar, precisamos mudar para NFS. Informação adicional, não precisa, a gente pode deixar em branco, basta clicar em Salvar. Dentro de alguns instantes, o senha segura vai realizar a configuração da partição remota de Backup. Vamos aguardar um pouco. Ele aplicou a configuração, vamos clicar em Salvar. Configuração realizada com sucesso. Agora podemos validar se de fato a partição remota foi montada. Então, a gente pode clicar aqui em Server, Disk and Partition, e aqui em Partition, a gente pode verificar que ele conseguiu montar a partição remota. O próximo passo é habilitarmos o backup das credenciais do senha segura. Então, vamos clicar em Orbit, Settings, porque a gente precisa ir para o módulo de Settings, Backup, Servers. Então, vamos adicionar um novo servidor de Backup para as partições remotas. Então, vamos clicar aqui em View Actions, New e vamos adicionar aqui Local Director. Esse Path de Diretório, ele já vai direto para a partição remota que acabou de montar. Então, basta a gente salvar essa informação, que o backup das credenciais já estão configurados. Então, vamos clicar aqui.